Equipe Erdison Auto, muito bom dia! Pessoal, trazendo para vocês mais um bambino maravilhoso por aqui. Fiat 500, ano 2011, modelo 12. Este com versão sem comando de volante. Instalamos esta linda central em 7 polegadas, com Apple CarPlay e Android Auto, conexão sem fio. Vou demonstrar um pouquinho para vocês do Apple CarPlay aqui conectado. Olha que maravilha, tudo prático, muito rápido, funcional, para que eu possa navegar com segurança, ouvindo minha rádio preferida ou meu playlist aqui do Spotify, navegando com muita praticidade, muita rapidez, tá certo? Fizemos, adicionamos no caso, uma entrada USB. Como este aparelho tem conexão sem fio, nosso cliente pediu para nós uma instalação do USB de maneira mais discreta. Então, instalamos aqui dentro do porta-luvas. Caso ele queira pôr um pendrive com vídeo, músicas ou até carregar o smartphone, ele pode conectar nessa entradinha redondinha aqui, que ficou bem bacana. Pode deixar o celular guardado aqui dentro, totalmente protegido e com a conexão dos aplicativos que é importante para ele. No caso, todos os aplicativos licenciados pelo sistema do iOS. Se você é usuário de Android, ele também vai conectar para você com os seus aplicativos do Android Auto, de maneira prática, funcional, muito simples, muito funcional para você, de maneira muito prática, praticidade total, segurança, smartphone guardado no porta-luvas, navegação rolando. Então, está aqui uma pequena demonstração deste veículo Fiat 500, ano 2011-12, odômetro perfeito, nada de piscando, tudo certinho, toda a integração bacana, com uma excelente qualidade de imagem e áudio aqui neste Fiat 500, ok? Equipe Artosom Auto sempre trazendo novidades, um pouco do nosso dia a dia. Mais um vídeo, mais uma demonstração. Nosso muito obrigado em nome de toda a equipe Artosom Auto por curtir nossos vídeos e encaminhar para os amigos que também curtem esse tipo de carro, curtem esses bambinos maravilhosos. Equipe Artosom Auto, um excelente dia a todos!